Vamos sair de dia, amei o coração! Trabalhamos o ano inteiro, pra ter gente sem real Atençamos os ponteiros, nossa turma pra casar A criança do Natal, o brinca pra poder A nossa família é real, mas você É Natal, que nada tem ao final É Natal, que nada tem ao final É Natal, que nada tem ao final Ajustamos os pomeiros, para a roda acenar Venha a morte e receber, para a festa começar Ajustamos os pomeiros, para a festa começar E no final! E no final! E no final! Assumus é campeão! O que é isso? O que é isso?